Vem a conhecer as sabores de Braga, as suas origens, as suas tradições, os seus segredos, locais onde nos podem encontrar e de gostar. Desde os doces conventuais, canjos artesanais, chocolate e bebidas regionais. A experiência sensorial sabores de Braga é uma das propostas da Seven Wings. Eu sou a Maria Joel e espero por si, aqui em Braga, sentindo as histórias.